Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Verunistas, e nesse vídeo eu vou te falar três coisas principais que orientam para se tocar em uma orquestra. Três coisas que você precisa para poder conseguir tocar em uma orquestra. E presta atenção, não estou falando só de uma orquestra profissional ou semiprofissional, de uma orquestra sinfônica, de uma orquestra de cordas. Estou falando também para você conseguir tocar bem na orquestra da igreja, na orquestra da congregação, da assembleia, etc. Quando eu falo orquestra da igreja, eu estou me referindo à da congregação, à da CCB. Por quê? Porque eu sou da CCB e eu já toco desde os meus 17 anos de idade, mais ou menos, então já fazem 20 anos que eu toco na CCB. Tem ensaio, ensaio regional, culto e tudo mais. Então o que eu vou falar é o que eu vi nesses anos, ok? E com base versus o que eu toco na orquestra sinfônica de Indaiatuba, beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa que se precisa para tocar em orquestra, e não pode ninguém estar fora desse ponto, é afinação. Isso mesmo, afinação. Como assim afinação? Tem algumas perspectivas para você olhar sobre afinação. Eu quero morrer, eu quero morrer. Quando eu vou num ensaio da congregação, o pessoal fala assim, vamos tocar um hino para aquecer, depois a gente afina. Às vezes o cara toca um hino, dois hinos, três, aí depois vai afinar. Depois você vai afinar? Depois que todo mundo já está com o ouvido arrebentado de tanta coisa tocada forte e desafinada, tudo sem referência? Então não dá, gente. Pelo amor de Deus. Compartilha esse vídeo com o pessoal para todo mundo aprender que a primeira coisa que tem que ser feita é a afinação. Por favor, encarregados regionais, encarregados locais, com todo amor, não estou desfazendo, não estou desmerecendo. Eu estou pedindo, por favor, compartilha isso e, por favor, gente, afina a orquestra antes de tocar. E é afina de verdade, não é a hora do lá. Eu costumo dizer que na congregação que para mim tem é a hora do lá. Lá, 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 lá. Todo mundo toca, está desafinado, todo mundo para e continua daquele jeito. Não, não. Deveriam, sim, os encarregados, os instrutores, ter uma orientação nesse ponto. Cara, eu toco na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, já toquei em outras orquestras fazendo cachê. Desde 2004, 2003, eu toco em orquestra. E a primeira coisa que se faz é afinar a orquestra. Você nunca vai ver um grupo, um dueto, um trio, um quarteto, uma orquestra, Fila Harmônica de Berlim, Sinfônica do Estado de São Paulo. Nenhuma orquestra você vai ver tocar sem afinação. Ah, Ricardo, mas na hora da Orquestra Sinfônica, eu já fui lá ver você na Sinfônica de Indaiatuba, eu já fui ver a OZESP. Na hora da afinação, todo mundo dá um lá, 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 tchum, 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 tchum e para. Sim, isso é verdade. Aquela afinação que você vê no palco da orquestra, daquele grupo que vai tocar, ela é meio que simbólica, mas ela é para uma conferência ali na hora do palco. Por quê? Os instrumentos, por exemplo, as cordas, né, são de madeira. E as cravelhas podem se mexer, podem, por causa do ar condicionado, o violino pode desafinar, ou ficar mais alto, ou ficar mais baixo. Então a gente tem que conferir a afinação, ok? Agora, antes, né, no ensaio, por exemplo, todo mundo faz uma afinação caprichada. Antes de entrar no palco, lá na coxia, lá atrás do palco, todo mundo já afinou o seu instrumento, entendeu? Ah, Ricardo, mas todo mundo já afinou em casa. Não, eu estou falando para você que quando eu escuto na congregação, tem um monte de instrumento desafinado. Mas esse é um tema para um outro vídeo, um outro dia a gente bater papo sobre isso, porque esse trabalho seria um trabalho muito a fundo que teria que ser feito, porque eu vejo que a maioria, a maioria do pessoal da igreja não sabe afinar o instrumento, não sabe, não tem noção, tá? Eu já contei em um outro vídeo aqui, um episódio, né, essa daqui, é engraçada essa história, mas é trágica, né? Eu estava no ensaio e o irmão falou, vamos afinar só os violinos, lá, todo mundo lá. Aí tinha uns 20 violinos assim, todo mundo lá, 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 lá. E tinha um irmão do meu lado, não estou falando mal do irmão, pelo amor de Deus. É a cultura que se criou dentro da igreja de afinação. Lá, o irmão tocou desafinado, o dele estava muito desafinado, muito, mas estava muito desafinado. Aconteceu que ele pegou e o irmão falou, não, não, gente, só o primeiro banco, só o segundo banco. Foi indo banco por banco porque o irmão que estava lá na frente, percebia que tinha um lá totalmente desafinado. E era desse irmão que estava do meu lado. Ele pegou, não, não, o outro irmão, não, está desafinado, só o primeiro banco aí. Aí a gente, pá, tocou lá, não tem um lá desafinado. Aí esse irmão do meu lado pegou e fez assim, ó, botou o dedinho aqui no começo, né, apertou a corda um pouquinho, assim, chegou na afinação. Então estava, por exemplo, era esse som e estava dando esse. Ele chegou, pá, pum, afinou. Aí o irmão encarrega e fala, aí, agora sim, agora afinou. Beleza, vamos lá, agora vamos com as flautas. O cara do meu lado, ele não afinou o violino, ele só botou o dedinho, apertou para ficar o som igual, depois ele tirou, ou seja, ele tocou o ensaio inteiro. Ah, Ricardo, então por que você não pegou o violino dele e afinou? Sabe por quê? Porque se eu faço isso, sabe o que ele pode pensar, o que ele vai falar? Ai, nossa, esse irmão metido quis falar que o meu violino estava desafinado. Então foi uma escolha que eu fiz na hora de não pegar o violino e falar, não, está desafinado. Por quê? Porque ele viu que estava desafinado. Se ele não sabe afinar, e essa dica fica para você, se você não sabe afinar, pede para o irmão que está do seu lado, para alguém e fala, gente, por favor, alguém pode afinar para mim aqui? Tem a humildade de pedir para alguém afinar. Uma vez eu estava na igreja e um irmão pediu para eu afinar, um irmão que eu tinha ajudado ele na escolinha um dia, eu não sou instrutor, eu estava lá numa escolinha do meu sogro e ajudei ele e afinei o violino para ele um dia. Ele me encontrou no culto um dia e aí ele falou assim, Irmão, por favor, você não afina o meu violino? Antes de começar o culto, ele falou, lá dentro da igreja, você não afina o meu violino, irmão, por favor? Porque aquele dia que você afinou na escolinha, nossa, mas que delícia que foi tocar no meu violino. Parece que o violino era até outro violino. Coitado. Por quê? Porque ele tocou no violino bem afinadinho. Ele percebeu a diferença. Vocês entenderam? Segundo ponto, para se tocar numa orquestra, tem que ter ritmo, tempo. Tem que estar todo mundo no mesmo tempo. E aí a gente entra num problema que a congregação tem, que ela não tem um regente, ela não tem um maestro, né? Ela não tem alguém lá na frente conduzindo a orquestra, ela não tem o piloto da orquestra, tem um cara na frente, para isso que serve o regente da orquestra. Porque todo mundo, os 40, 50, 60, 20 músicos que tem, vão todo mundo no tempo daquele camarada que está lá na frente. Para isso que serve o maestro. Para ensaiar, para dar as dicas, ajustar, mas para fazer o tempo da música. E todo mundo ir no tempo da música dele. Por isso que você não pode, quando está tocando num grupo, bater o pé. Quando você bate o pé, você está indo no seu tempo, e não no tempo de quem está regendo ou no tempo do grupo. Ah, Ricardo, então como a gente faz para ir no tempo na igreja, na orquestra da igreja, da congregação? Escute a irmandade tocando. Para de achar que está lento esse hino. Eu vou acelerar, porque está lento. Esse hino, ele é mais rápido. Eu vou acelerar. E com o trompete, eu vou puxar a orquestra inteira. Para, para. Eu não vou falar o que eu estou pensando aqui, né? Porque senão o pessoal fica bravo aí comigo depois. Mas para com isso, que você não está sendo um cara legal. Tá bom? Toca escutando a irmandade que está cantando. Se você tocar junto com eles que estão cantando, todo mundo vai tocar junto com eles. Se todo mundo fizer isso, vai dar sempre certo. Não vai ter aquele *** correndo ou aquele *** puxando. Ok? Desculpa, acabei falando. Perdão. Tempo. Se todo mundo está no mesmo tempo, junto. Se não tiver, vai da zebra. Na orquestra da igreja, da CCB não tem um regente. Então, como fazer? Escuta o que a irmandade está cantando e vai junto. Vai atrasar? Vai atrasar. Por quê? Porque está cheio de velhinho, está cheio de gente emocionada, está cheio de gente que está buscando ali alguma coisa de Deus naquela hora. Ela está emocionada, ela está triste, ela está preocupada. E ela vai cantar, ela vai respirar. Também não são profissionais que estão cantando. Então, por isso, não tem como tocar no tempo. Ok? Então, por isso, se esforça na afinação. E a última coisa, tempo, afinação e o timbre, é tocar junto. Ninguém pode se sobressair. Você já foi assistir uma orquestra sinfônica tocar? Já foi assistir a orquestra sinfônica de Indaiatuba aqui que eu toco? Tem, às vezes, por exemplo, 20 violinos, 10 violinos 1, 10 violinos 2, 4, 5, 6 violas, 4, 6 cellos. Ninguém, ninguém pode sobressair a mais que o outro. Todo mundo tem que buscar o mesmo timbre. Todo mundo tem que buscar tocar junto. Não existe um tocar uma oitava acima e o outro tocar uma oitava abaixo. Não existe isso. Tem que tocar o que está escrito. E ninguém querer aparecer mais que o outro. Cada instrumento tem que saber a sua hora de estar aparecendo um pouquinho mais ou menos. Porque o outro está na congregação. Quem vai aparecer um pouquinho mais? Quem deveria? São os violinos, as flautas, os instrumentos que fazem o soprano. Porque a orquestra é para, acabei de falar, auxiliar a irmandade no canto. Então, vocês precisam parar de querer aparecer, parar de querer tocar forte, qualquer instrumento. Precisa querer tocar junto, todo mundo com o mesmo timbre, todo mundo aqui, igual. E aí, então, vocês vão ter uma orquestra de qualidade com essas três coisas, ok? Você quer aprender isso e muito mais no violino? Vem para o nosso curso online. Tem também o curso de professores. Chama no WhatsApp que está aqui e a gente vai tirar suas dúvidas sobre o nosso curso. E vem aprender a afinar o instrumento, aprender vibrato, aprender a tocar o oitavado, fazer mudança de posição. Tudo isso a gente assina e ensina. E deixa o seu comentário aqui, o que você acha sobre tudo isso que eu falei. Vamos bater um papo aqui nesses comentários e pode ir lá também no meu Instagram, arroba ricardosander. Obrigado e até mais.